Espero que tenha mantido o fogo aceso. Homer! Acorde! O quê? Precisamos conversar sobre as dificuldades maritais que nós estamos tendo ultimamente. Mas eu estou sob muita pressão. É o meu trabalho, as crianças, os engarrafamentos, disputas políticas internas e externas. Mas eu prometo que logo que todas essas coisas passarem, faremos sexo.